Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Guiga na Cozinha. A receita de hoje será um quiche de alho poró com salsão. Super fácil, a massa do quiche que eu vou ensinar é uma massa bem básica, que dá para usar ela tanto no quiche doce, quiche salgado, com diversos recheios. Se você gostar dessa receita, compartilhe, se inscreva, porque com certeza absoluta é muito fácil fazer. Então vamos lá fazer essa receita? Me conte, hein? Oi turma, vamos começar então aqui para a nossa receita de quiche. Dessa vez vai ser um quiche alho poró. Então vamos iniciar pela massa, tá? Aqui eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Coloquei uma. Duas. Uma gema de ovo. 100 gramas de manteiga. O margarina, né? O que você tiver. A minha que eu estou usando aqui, ela é sem sal. Então vou acrescentar uma pitadinha de sal. Agora se a sua manteiga tiver sal, não precisa acrescentar. Então agora vamos dar uma mexida. Uma misturada nos nossos ingredientes. Só para dar uma misturada mesmo, tá? Depois daqui a pouco a gente coloca a mão na massa. Legal desse quiche que dá para fazer com vários recheios. Não precisa ser necessariamente o de alho poró com salsão que nós vamos fazer. Agora já vou pôr a mão na massa. Já deu uma misturadinha boa. Tá vendo? Vou encorpando a manteiga, a margarina aqui na farinha de trigo. Ó, gente, encorpou bem, certo? Você viu que ela ficou ainda bem seca, porque não foi nada de líquido nela. Então o que eu vou pôr? Um fiozinho de nada de água. Mais ou menos uns 40 ml de água. Que é para ele encorpar na massa e a massa ficar mais unida, né? E aí, aí, sovando. Gente, curta o nosso canal. Sempre uma receita boa, interessante, barata. Para você fazer com a sua família. Essa mesmo, essa é super rápida de fazer. Prática, dá para fazer com vários recheios. Olha como é que vai ficando. Tá vendo como é que está ficando, ó? Massa, ó. Ela não gruda na nossa mão. E ela ficou uma massinha mesmo, tá vendo, ó? Não pode quebrar ela muito. Se você ver que ela está quebrando, põe um fiozinho de água e mexe. E sove. Então, ó. A nossa massa está pronta. Ela vai ficar assim, ó, gente. Tá vendo? Fácil de trabalhar ela, ó. Forma de fundo removível. Especial. Seria bom se tivesse aquelas que é craquelada do lado de quiche mesmo. É que eu não tenho, mas eu tenho essa, serve igual. O importante é ser fundo removível. E vamos colocar a nossa massa assim, ó. Não precisa untar a forma nada, tá bom? Colocar a massa no fundo. Não precisa untar, gente. Porque essa massa, ela tem bastante manteiga. Então, automaticamente, ela já não vai grudar. Tá vendo? Como essa minha forma é muito alta, eu não vou subir ela muito. Vou subir ela até a metade, mais ou menos. Com o garfo, eu vou furando assim os fundos. Que é pra na hora que dá a pré-assada na nossa massa, ela não criar bolha e desenformar, né? Tá? Então, esses furinhos é pra isso. Eu furando as laterais também. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Agora é colocar pra assar mais ou menos uns 20 minutos. Porque é um pré-assamento, tá bom? E daí eu volto pra gente preparar o recheio. Até daqui a pouco! Oi, turma! Vamos lá pro recheio, então. Eu já cortei meus alhos em rodelinhas, tá vendo? O meu salsão também em cubinhos. E agora é refogar. Coloquei aqui um óleo. O refogamento é de acordo com o seu gosto, né? Um pouquinho de alho, do tempero de alho que eu já tenho. Inclusive, tem receita deles aí no nosso canal. E refogar. Se você quiser pôr cebola, você põe. Se você não quiser pôr, você não põe. É isso. O refogado é super rápido. Super básico. Que é só dar uma murchada. Enquanto isso, a nossa massa tá no forno pra pré-assar. Eu vou pegar aqui numa vasilha e vou colocar quatro ovos. Um creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de parmesão. Com a ajuda de um fuê, eu vou misturar tudo. Tá bom? Agora vamos só esperar refogar o nosso alho poró. Já volto. Oi, turma. Voltamos aqui. A nossa massa já tá pré-aquecida. A gente percebe que as beirinhas dela já tá vermelhinha, né? Então, o que eu faço? Eu vou colocar um pouco de alho poró na base dela. O nosso alho poró que a gente refogou. O alho poró e o salsão, né? Bem pouquinho, pra não ficar tudo nela. O restante eu vou pôr na nossa mistura. Que é o molhinho, né? O recheio. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui todo o restante. Certo? Mexer com o fuô. Misturar, né? Levemente. E expor na nossa vasilha. Na nossa massa. Cuidado pra não transbordar. Pronto. Tá lindo só de ver. Tá vendo como é que ficou? Agora eu volto a nossa massa para o forno. Até ela acabar de assar. Ela vai ficar douradinha. E daí ela vai tá pronta. E daí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Até daqui a pouco. Oi, turma. Já assou aqui o nosso queixe. Ele demorou mais ou menos uns 20 minutos no forno. Pra ele assar. Já desenformei ele. Super fácil desenformar. Agora vamos experimentar. Pra ver como é que ele ficou. Eu tô cortando com ele ainda quente. Tá? Tô cortando com ele frio não. Ó. Super bonito. Não gruda, tá? A massa não gruda. Na assadeira. Que vai bastante manteiga. Olha que bonito. Ó o recheio. Tá vendo? Bem durinho. Vamos experimentar. Hum. Nossa. Gente, ó. Muito fácil de fazer. Rápido. Não fica muito tempo no forno. Recheio fácil, prático. E ó. Que delicioso. Seus amigos vão amar, viu? Uma excelente receita pra quem é vegetariano. Não come carne. Mas é uma delícia. Gente, fica com a gente. Não deixe de curtir. Compartilhar nossas receitas. São receitas baratas, fáceis e práticas pro seu dia a dia. E lindas. Olha que beleza. Que lindez esse quiche. É lindo demais. Então, curte aí. Continue com a gente. Não sai não do Guiga na cozinha. Amamos vocês. Não sai não do Guiga na cozinha. Obrigado.